Item de número 15, processo 48500-005530-2011, dígito 09. Autorização para a empresa PCH Itiquira 3 Energia SPSA implantar e explorar, sob regime de produção independente de energia elétrica, PIE, a pequena central hidrelétrica PCH Itiquira 3, localizada nos municípios de Itiquira e Santo Antônio do Leverger, Estado de Mato Grosso. Diretor-relator, doutor Tiago de Barros Corrêa. Senhores diretores, eu mesmo solicitei o destaque devido a uma reunião que houve entre os representantes da empresa e meu gabinete ontem. Eles entraram com um pleito adicional, aqui um extra-petita, mas eu alterei a fundamentação e o dispositivo. Mas o voto é tão curto que eu acho que vale a pena ler. Em 22 de dezembro de 2014, por meio do despacho 4897, foi aprovado o projeto básico da PCH Itiquira 3. Então, isso é de dezembro de 2014. Em 21 de dezembro de 2015, o dispositivo supracitado foi revisado pelo despacho 4098. Em 20 de outubro de 2015, foi solicitado e concedido o sobreestramento da análise do processo de outorga, tendo em vista a participação da interessada no leilão A-5 de 2016, no qual a interessada não logrou êxito. Em 6 de junho de 2016, nova solicitação de sobreestramento foi feita para participação no leilão de energia de reserva de 2016, dessa vez não sendo concedida conforme esclarecimentos oferecidos no ofício 718 de 2016 da SCG, cujos termos foram reiterados por meio também do ofício da SCG nº 876. após o pedido de reconsideração do agente. Em 29 de maio de 2017, o despacho 1460 transferiu a titularidade do projeto básico da PCH Itiquira para a empresa PCH Itiquira 3 Energia SPSA. Nas datas 17 de novembro e 15 de fevereiro, novembro de 2016 e fevereiro de 2017, foram apresentados os documentos necessários para obtenção da outorga. E por meio da nota técnica 468, a SCG fez a análise do assunto e encaminhou o processo para a deliberação desse colegiado. Em 12 de junho de 2017, a pedido da interessada, minha assessoria realizou reunião presencial com os representantes dessa, que solicitou a alteração do cronograma de implantação proposto pela nota técnica 468, conforme ata da reunião juntada aos autos do processo. Adotou-se a manifestação jurídica estabelecida no parecer referencial número 481, o que tornou desnecessário o envio da minuta de resolução para análise e chancela da Procuradoria Federal Junta Anel. É o relatório. Procuradoria. A resolução autorizativa foi chancelada pela Procuradoria nos termos do parecer referencial 481, de 2015, estando em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, trata-se da análise da autórgata, da autorização para a PCH Etiquira 3, que tem uma potência de 23 megawatts e potência líquida de 22,8 megawatts, sob o regime de produção independente de energia elétrica, cadastrada no Código Único de Empredimentos de Geração, como PCHPHMT 032921, dígito 501. Preliminarmente, tratarei do pedido de alteração do cronograma de implantação presente na nota técnica 468, que foi apresentado pelo empreendedor durante a reunião presencial realizada ontem. Em síntese, a interessada propôs novo cronograma que alteraria o prazo de obtenção da licença ambiental de instalação, a LI, de 22 de novembro de 2019 para 22 de outubro de 2021. A sua início da operação comercial da unidade geradora seria deslocada de 21 de agosto de 2022 para 18 de novembro de 2024. E a entrada da operação comercial da unidade geradora 2, de 22 de outubro de 2022 para 19 de janeiro de 2025. Tal solicitação foi motivada principalmente pelas incertezas percebidas pelo empreendedor, quanto à realização dos leilões inicialmente previstos em virtude da conjuntura enfrentada pelo setor elétrico e do cenário econômico desfavorável. A meu ver, ainda que os argumentos listados configuram a preocupação pertinente ao empreendedor e possam ser materializados, trazer alguma frustração aos projetos iniciais interessados, os elementos trazidos constituem expectativa que não me parecem suficientes para justificar o acolhamento do pleito. Quanto ao projeto básico, este empreendimento mesmo foi aprovado por medo do despacho, de dezembro de 2014, sendo este revisado por medo do despacho 4098, de 2015. A ECG verificou que a interessada apresentou toda a documentação referente aos requisitos legais e técnicos, regularidade jurídica e fiscal, qualificação técnica e a passagem financeira, estando apta a receber a outorga da autorização para implantar e explorar este empreendimento. Em vista disso, recomendou sua aprovação. A ECG também verificou que a PCH etiquida 3 da energia faz uso ao percentual de redução de 50% da TUSD e a TUSD referente à comercialização proveniente dela nos termos da resolução normativa 77. Então, senhores diretores, aqui é o seguinte, o empreendimento está pronto, está conclusa a instrução e o empreendedor solicita, então, a postergação do empreendimento, porque ele vislumbra que a viabilidade econômica dependeria do ambiente de contratação regulado. E as normas dizem que esse prazo pode ser sobrestado no caso de participação. Então, eu não vejo a necessidade de antecipar essa decisão, porque se trata de um eixo de um interesse público, um bem público associado, e se o empreendedor não tem condições de fazer isso, o eixo deve ser aberto. Então, aqui, se houver um leilão, ele pede a sobrestamento, se não houver, ele tem que cumprir o prazo, conforme as normas. Pelo exposto, se considerando que consta o processo 48.500.055.30, de 2011, dígito 9, voto por conhecer do pedido da PCH etiquida 3 pela alteração de seu respectivo programa de implantação para no mérito negar e provimento. E também voto pela emissão da resolução autorizativa, na forma da minúcia anexa, que visa otorgar a PCH etiquida 3 a energia SPSA, a implantação e exploração da PCH etiquida 3, e estabelecer o percentual de redução de 50% a ser aplicado a TUSTE e a TUSD, referente à comercialização de energia dela proveniente. Incidido tanto na sua produção quanto no seu consumo, é o voto. Em discussão... Só fazer um registro diante do dinamismo do mercado. Antes, esta agência era questionada, e fomos muito questionados em 2011, 2012, pelo fato de ter uma demora em analisar o projeto básico de PCH e proferir o ato de outorga dessas usinas. E hoje, que eu me deprendo de forma curiosa com o processo trazido pelo diretor Tiago, que é justamente o contrário. A análise foi feita de maneira expedita, observando todo o regulamento, num tempo considerado adequado. A agência está pronta a emitir o ato de outorga, e o empreendedor pleiteia que não seja emitido esse ato de outorga. Lembrando que ele já ganhou um sobrestamento de praticamente dois anos, porque a outorga estaria pronta lá em 2014, finalzinho de 2014, 2015. Então, ele já ganhou um sobrestamento, está solicitando algo adicional. É, na verdade, André, eu acho que isso daí perdurou até 2014, praticamente, essa cobrança forte em cima da agência. E nós chegamos agora até ao ponto de uma associação pedir que a gente demore um pouco mais nas análises. Então, para vocês terem uma ideia, como o mercado, às vezes a gente não consegue entendê-lo. Mas eu acho que isso, lá atrás, nós conseguimos, quando implantou essa nova metodologia de análise, nós dissemos que iria chegar ao ponto que os responsáveis não seriam mais nós pelo atraso. E aí está se configurando, e não é o primeiro caso que isso acontece. Que é o famoso sentar na cachoeira. Exatamente. Ok. É o tentativo. É o tentativo. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do pedido da PCA-Gaitiquira 3, Energia SA, pela alteração do seu respectivo cronograma de implantação para, no mérito, negar-lhe provimento. Também decidiu pela emissão de resolução autorizativa que visa otorgar a PCA-Gaitiquira 3, Energia SPR-SA, a implantação e exploração da PCA-Gaitiquira 3 e estabelecer o percentual de redução de 50% a ser aplicada a TUSTE e TUSD, referente à comercialização de energia dela proveniente, incidindo tanto na sua produção quanto no seu consumo. Bem, esse era o último item da nossa pauta. Portanto, declaro encerrada essa 21ª reunião por coordenada da diretoria. Bom dia a todos. Bom dia a todos.